Em um evento mundial para fãs de Harry Potter, nós tivemos a oportunidade de assistir aos 10 primeiros minutos e outras cenas inéditas de animais fantásticos e onde habitam. E as pessoas surtaram porque a gente viu muita coisa, a gente vai falar sobre muita coisa aqui com o Patrícia Gomes fazendo sua estreia no Omelete TV, já está em outras lives, você conhece, das redes sociais, do Snapchat, do Snapgram, do Twitter, do Facebook. Amigos do Snapchat, site Omelete, nossa, minha festa tá horrorosa hoje. Esses 10 primeiros minutos que a gente assistiu lá, não sei você, Paty, mas eu tive muito a sensação do evento inteiro, né? Que eles querem cada vez mais mostrar que Animais Fantásticos, além de ser um derivado de Harry Potter, ele vai ter conexões com as histórias que foram contadas em Harry Potter. Não é só tipo, o Newt Scamander foi pra Nova York e a mala dele abriu. Não, não é exatamente isso. Existe um universo muito maior além disso, né? Mas sabe o que eu acho curioso? Que eles mantiveram isso em segredo até agora. Isso não tinha sido dito em nenhum momento até esse evento, sabe? E o que é muito curioso, porque a gente já tinha falado muitas vezes sobre isso em outros vídeos e etc., de como o filme se sairia pras pessoas que não sabem que ele é do universo Harry Potter. Porque não tem Harry Potter no título dele, é Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então, agora, sabendo que existem conexões, quanto mais chega perto da estreia, talvez o filme vai ganhar mais tração e ele vá melhor nas bilheterias por causa das conexões com os filmes anteriores. Nessa última semana, foi lançado vários pôsteres de personagens e tinha o pôster do personagem do Colin Farrell, do Percival, que tinha Relíquias da Morte. E aí a gente já tentou começar a relacionar com Grindelwald, que já aparecia lá nos primeiros trailers, que tinha um jornal. Aí é onde está a sacada. Os dez primeiros minutos que a gente assistiu, o filme abre com inúmeras manchetes de jornal, todas elas focadas no Grindelwald. É tipo, aonde está Grindelwald, tipo, o grande bruxo das trevas. Então, assim, a aura das trevas que vai ficar circundando o filme é do Grindelwald. Ele é o mal. Então, Animais Fantásticos vai ter a mesma batalha do bem contra o mal que a gente viu no Harry Potter, só que em 1920, que é na época do Newt Scamander, mas o Dumbledore está vivo nessa época. Uma coisa que eles passaram muito no set, nas entrevistas que eu fiz com todo mundo, assim, é que seria um filme de aventura. E eu tinha imaginado uma coisa completamente diferente do que os novos trailers estão passando. Aí vem a questão que eu não sei se eles recortaram esse filme, se eles fizeram uma nova montagem dele, depois que eu fui ao set, tinha me dado a impressão de que era uma coisa muito mais leve. E agora, com esses novos vídeos, com as novas coisas que têm saído, parece muito que vai ser, tipo, um filme dark, sabe? Tenso. Eu acho que, assim, a essência daquela inocência dos primeiros filmes do Harry Potter, ela continua no filme. O Newt Scamander, velho, tipo, o Ed Redman, ele é, sabe? Ele é, tipo, retraído, um cara tímido, que ele foi expulso de Hogwarts por lidar com animais e um animal ter machucado uma outra pessoa, então ele deixou a vida de um colega em perigo. Então, assim, existe uma história... Mas o Dumbledore gosta muito dele. O Dumbledore, e falam isso lá. Então, assim, além dele ser o fio condutor dessa nova história, eu acho que ele vai ser o parceiro. Isso aí é especulação, tá? Que é o que a gente sabe fazer, que a gente gosta. Eu acho que a grande batalha desses cinco filmes, ou pelo menos dos primeiros filmes, vai ser o Newt sendo o novo, ou mais um aprendiz, né? Porque é um aprendizante do Harry Potter, do Dumbledore, com o Dumbledore tentando lutar contra o Grindelwald. Tipo, não tem jeito. A J.K. Rowling falou, vocês vão ver a presença do Grindelwald aumentando cada vez mais no filme. Eu espero. Quando a J.K. Rowling apareceu, todo mundo surtou no evento, e ela falou, vão ser cinco filmes. Na hora eu gritei, Potterhead louca, mas depois eu refleti e falei, como eles vão fazer cinco filmes disso? Aí a gente viu os dez primeiros minutos. E eu percebi que não era Newt e seus amigos, os novos amigos. É Grindelwald e Dumbledore. Eu acho que em algum momento eles vão chegar na guerra. O grande duelo, o duelo mais famoso do mundo bruxo. É antes do Voldemort e do Harry. Sim, é do Grindelwald e do Dumbledore. Porque eles, enfim, tem toda uma história por trás. Tem uma história com a família do Dumbledore. Ele tem todo um problema com o Grindelwald, que é uma coisa bem pessoal dele, sabe? Porque eles... Tanto que ele tinha um problema com o Voldemort porque ele via o Grindelwald no Voldemort. Eu concordo plenamente. Os filmes vão abrir para mostrar que é muito mais uma relação dos dois e uma batalha entre os dois. Mas eu acho que o Newt vai ser uma peça muito importante, sabe? E eu acho que os animais também podem interpretar uma peça-chave. Cara, os animais podem simplesmente servir como catálogo que o Newt tem que ir para os lugares. E você pode usar eles como escape para cenas de ação. Tipo, tem uma nova criatura sinistra ali, você vai para lá, você consegue aproveitar com isso. Só que sempre vai ter a questão do um bruxo das trevas ali por trás. Então eu acho que essa é a boa sacada, entendeu? A J.K. Rowling falou que a expectativa deles sempre foi fazer três filmes. E era o que todo mundo sabia, eram três filmes. Mas quando ela falou cinco, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que, velho, eles vão terminar esse quinto filme, ou quiçá um filme antes disso, mostrando o nascimento do Voldemort. O Voldemort fala muito, né? O Tom Riddle fala muito do Grindelwald no Enigma do Príncipe, em outros livros e tal. Ele é uma grande inspiração. Já tem toda uma ligação. Eu acho que a gente assistindo também esses dez primeiros minutos, a gente vê os personagens ali do Ezra Miller e do Colin Farrell um pouco mais sombrios. E eles falam, não, porque a gente tem que dominar o mundo bruxo, os bruxos precisam dominar a intenção dos não-mages, que são os trouxas, né? Essa é basicamente toda a filosofia do Grindelwald. Eu sei que dentro do Makusa tem um relógio que aparece até no trailer algumas vezes. Que chama Perigômetro. Que ele mede a possibilidade dos não-mages descobrirem a sociedade bruxa. Então, e quando o Newt chega em Nova York, aquele negócio já tá no vermelho assim, ó. Esse embate de classes, digamos assim, né, entre pessoas que são bruxas e não são bruxas, que também é uma grande questão do Harry Potter, dos sete livros e tal, vai ser novamente o pano de fundo disso. Cara, Harry Potter cada vez mais se torna o Star Wars dessa nova geração, sabe? É a mesma estrutura de história, a gente tem um herói que a gente gosta muito, tem coadjuvantes que às vezes são muito mais fortes do que o próprio protagonista, e vilões que você consegue criar uma empatia, sabe? Que é tipo o Voldemort, ah, ninguém gosta, mas velho, ele é o cara que ninguém pode falar. Ele é o Darth Vader, entendeu? E uma das coisas mais legais que eu ouvi no set foi do produtor executivo dos filmes, o David Heyman, que ele tá na franquia desde o início, e uma coisa que ele falou sobre a J.K. Rowling, ele falou, ela é uma excelente escritora, independente do meio que ela tá escrevendo. Porque ele falava, eu já trabalhei com vários roteiristas diferentes, eu sempre pedia modificações no roteiro, e os roteiristas demoravam dois meses pra me mandar. Eu pedi uma modificação do roteiro, a J.K. Rowling me mandava em quatro horas. E era assim, ó, ele falou, eu não sabia como trabalhar no passo dessa mulher. Ele deu um exemplo que eu achei sensacional, que quando eles precisavam criar a tapeçaria da família Black no quinto filme, quando eles chegam na casa do Sirius, eles pediram pra ela, como que a gente faz essa tapeçaria? Em uma hora ela mandou toda a árvore genealógica pra cobrir uma parede inteira da família Black. Tipo, essa mulher conhece o universo que ela tá escrevendo, sabe? Não, e o mais legal é, tipo, ela poderia muito bem fazer uma nova história de Harry Potter, do próprio Harry Potter. A gente tem a peça aí, Cursed Child, né? Que não foi escrita por ela, né? Que não foi, foi aprovada por ela. Lembrando que não foi. Mas foi aprovada. Foi aprovada, nós. Ela deu ok. Mas assim, muita gente reclamou que parece um fanfic, não é um bom. Não, mas assim, ela estava se preparando todos esses anos pra fazer outra coisa. Sim. Ela queria fazer outra coisa. É a mina de ouro da Warner, é a Harry Potter, tipo, é a maior franquia pop dos últimos anos. Mas é muito bom que ela esteja fazendo isso lá. Tipo, ela vai escrever o roteiro dos cinco filmes. Ah, realmente. Ela está fazendo isso. Claro que ela tá sujeita a fazer cagada como todo mundo tá. Mas só dela tá lá fazendo... George Lucas. George Lucas tá aí pra provar. Tragic, tragic. A gente tá torcendo demais pra dar certo porque, velho, querendo, não vou vir mais quatro filmes. A gente vai ter que assistir tudo isso e eles vão ser bons. Deixa aí seus comentários o que você achou desses novos materiais, porque saíram novos vídeos na internet também. Qual é a sua expectativa pra Animais Fantásticos? O que você tá esperando desses outros quatro filmes que a gente deve ter nos próximos 20 anos? E não deixa de ficar ligado no site omelete.com.br que tem muito material direto do set. E não esquece também de curtir o vídeo e assinar o canal. E não esquece também de curtir o vídeo e assinar o canal.